É o Alerta Cidadão hoje no bairro Nova Macaé, na rua Júlio Abreu de Souza. Nessa rua tem uma pracinha onde eu estou, que foi completamente abandonada pela gestão anterior aqui no município. Falta de manutenção, o mato bastante alto, sem iluminação, todas as lâmpadas praticamente nos quatro postes queimadas. Bueiro sem tampa trazendo risco para os pedestres e também para as crianças. Nós vamos levar até o gabinete do vereador Lusmatos e o mesmo vai encaminhar para as secretarias competentes, que como sempre, vem atendendo a população macaense com muito carinho e vai atender essa demanda também para que esse problema seja resolvido. É o mandato do vereador Lusmatos nas ruas. E você? Viu algo de errado em seu bairro? Manda para a gente pelo WhatsApp no número 22 999191302. Lusmatos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé. Lusmatos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé. Lusmatos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé. E você? Viu algo de errado em seu bairro? Obrigado.